A gente vai lá para o outro lado. 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 Tchau. Tchau. E aí pessoal, meu nome é Ernesto. Bem-vindo. Mais um vídeo no meu canal. Se você não se vê aqui, meus pais estão lá de férias e ficam meus sonhos na casa. Mas muitos amigos vão querer. Só sai, vou só olhar na casa. Eu quero até esta casa. Com a gente vai lá de fora, só sai. Vamos ter muito a coisa que fizer. Eu quero. Essa foi a praia antes da festa. Muito feliz. Mas se eu vou de fora, eu quero. Eu quero. Eu tenho maisichas para comer. Eu tenho maisichas para andar. Eu quero o porco de pão limpo, querendo. Eu quero. Estoura. Ficamos você na casa. Você vai de fora. E eu quero. Eu creio! Ei! Você está indo? Próxima cara! E ainda não pode sair, mas não tem nada de vergonha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Galinha. Cabra, não deixa eu pegar uma água. Não, não. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que você mora? E aí está vamo? Horta também Vamo também para me arrega Vamos, se não... Fudeu Mas, bom de ser de fora aqui O que é isso? 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 Bananão Ele é... Avacate Mas, o que é isso? O que é isso? Ele é um avacato Veja Ele é um avacato Mas... eu não sei o que é isso Eu não sei o que é mesmo Eu gosto muito de comer. Eu gosto de comer um gato curto. E aquele... Banana. Com estiose! Se ele for a gostar de estiose. Mas, enfim... Tem que estar levantando cedo. Não sei hora para o meu mar. Vou comer uma comida. Vemos que é a hora que o meu mar. para comer assim o cara fica até fazer o lixo tem beira se machado tem que ter lavado para andar com o porco também para andar com o cabra você não usa aqui para ter água cancelaram não cancelaram até por ração para comer assim eu não sei se você terá você será que tem ração não esquece de perguntar agora ele possa andar ligando a bunda de chefe é isso então mas logo aqui me manda limar é a conta pô gopro na testa que você da filma e eu só checo e aí e aí e aí e aí e aí E aí Vamos para lançar ele E aí Porra que lançar Foda-se Seisou E aí E aí Porra Que lançar E aí 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 Então pessoal aqui foi mais um vídeo Não se esquece de subscrever Compartilha com meus amigos Seguindo na Insta Da publicação oficial Chamam-lhe a seguir Deixem na descrição E aí 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 E aí